Porque a Igualidade Femme-Hom se vê no cotidiano, veja um dia a Igualidade, com o Fórum Génération Egalité. Era o 2 de abril de 2013 e eu, membro do Parlamento Brasileiro, naquele dia fui para o Congresso vestida de doméstica. Tínhamos acabado de aprovar a lei que oferecia uma proteção jurídica aos trabalhadores domésticos, que são, numa grande maioria, mulheres das favelas. Eu mesmo cresci em uma favela do Rio de Janeiro na década de 1950 e comecei a trabalhar aos 10 anos como doméstica em famílias de classe alta. Trabalhamos 7 dias por semana por um terço do salário mínimo brasileiro. Esta situação insuportável me deu a força de retomar os estudos aos 40 anos, com a esperança de poder mudar as coisas. Tempo depois, fui eleita a primeira senadora negra do meu país e a cada dia, meu passado de doméstica me dá energia para continuar lutando, para que toda mulher da favela tenha um futuro melhor. com o fórum Génération Égalité.